Segundo o IBGE, 2 milhões e 700 mil brasileiros hoje não têm certidão de nascimento. São pessoas que não existem oficialmente para o Estado. E a ausência desse documento, o Branquinho, impede que essas pessoas tenham acesso a outros documentos básicos, acesso a benefícios sociais, vagas de emprego. Essas pessoas vivem praticamente à margem da sociedade. Por isso está acontecendo a Semana Nacional do Registro Civil. É uma iniciativa, um esforço nacional para registrar essas pessoas que moram aí e vivem em situação de rua. Aqui em Goiânia, essa semana que começa hoje, vai até a próxima sexta-feira, essa ação está acontecendo aqui no Centro Pop, que é o centro de apoio, de referência para pessoas em situação de rua. Nós vamos conversar com o Corregedor-Geral da Justiça de Goiás, o desembargador Leandro Crispim, que vai trazer mais detalhes para a gente dessa ação. Boa tarde, desembargador. Como é que vai funcionar essa semana aqui em Goiânia, de registro civil? Boa tarde, Vino Rufino. Boa tarde, Douglas, Branquinho. Essa semana, nós vamos fazer o registro dos semi-invisíveis. É uma população que existe no Brasil, que foi, segundo os dados estatísticos registrados, 2 milhões e 700 mil pessoas que vivem nessa situação de não ter o documento, não ter o documento de registro civil. Nós vamos desenvolver esse trabalho a partir de hoje, vamos abrir agora às 14 horas, e vamos até sexta-feira, vamos oferecer aqui no Centro Pop de Goiânia o registro civil, carteira de identidade, o CPF, para essas pessoas que vivem nas ruas de Goiânia e não têm o registro civil. Qual que é a importância, desembargador, desses documentos básicos para a pessoa ter acesso pleno à cidadania? A importância é muito grande, a pessoa vive à margem da sociedade, a pessoa que não tem um registro civil, essa pessoa não pode oferir nenhum benefício do governo, que são essas bolsas que são dadas, essas cestas. A pessoa que não tem o registro civil, ela não pode ir num SUS para se tratar, para se medicar, ela vive realmente e infelizmente à margem da sociedade. Sem contar que a certidão de nascimento pode significar representar ali um primeiro passo para essa pessoa lá na frente buscar uma capacitação profissional e dessa forma conseguir um emprego e sair dessa situação de vulnerabilidade, né desembargador? Com certeza, a intenção nossa é essa. Nós vamos oferecer aqui no Centro Pop vários trabalhos, né? Teremos aqui a OAB, teremos aqui o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia Civil através dos registros civis, teremos aqui seis cartórios, sendo quatro de Goiânia e dois de Aparecida, que farão o registro civil das pessoas e a gente vai fazer um atendimento muito grande. Fizemos no mês passado uma arrecadação de roupas, faremos a distribuição dessas roupas, de sapatos também que arrecadamos e forneceremos nesse período também alimentação. Estaremos aqui fazendo um acolhimento, porque esse aqui é um centro de acolhimento e por isso que foi o lugar escolhido pela Corregedoria para desenvolver esse trabalho. É um trabalho, como você já reportou, que é um trabalho nacional, idealizado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, que é o Corregedor-Geral do CNJ e a gente está tendo aqui o apoio do Tribunal de Justiça, através do presidente Carlos França, estamos tendo o apoio aqui da Secretaria de Desenvolvimento, apoio da Prefeitura e de várias dessas entidades também que eu já citei. Então a Semana Nacional do Registro Civil acontece de hoje até a próxima sexta-feira. Qual que vai ser o horário de funcionamento aqui do Centro Pop para fazer esse tipo de serviço, esse tipo de atendimento? Esse horário de atendimento será hoje das 14h às 17h, na terça, na quarta e na quinta será das 9h às 17h, e na sexta-feira será das 9h às 12h. Então, quem nós conversamos com o Corregedor-Geral da Justiça de Goiás, o desembargador Leandro Crispim, muito obrigado pela entrevista. Está aí então, ô Branquinho, uma ação que vai proporcionar, vai permitir cidadania de fato para essas pessoas que hoje não existem para o Estado, né? Com certeza, importantíssimo esse trabalho, viu Divino? A gente às vezes não sabe muito, mas a quantidade de pessoas sem registro é muito grande ainda no Brasil. Pasmem, em 2023 essa quantidade de pessoas ainda é muito grande, como o Divino Rufino disse, acabam vivendo à margem da sociedade. Valeu, meu irmão, por trazer o serviço. Obrigado. Obrigado.